Ah, trabalhar na Record é muito divertido, né? É muito divertido. Aqui a gente tem um espaço muito legal e tem uma certa liberdade pra você colocar seus conteúdos, pra levar a alegria pra quem tá acompanhando do outro lado. Eu amo trabalhar na Record, muito legal. O que eu tenho pra dizer pra Record é que a gente tem muito orgulho de tudo isso que a Record se tornou, sabe? A gente passar num comércio e ver que tem alguém assistindo na Record, a gente encontrar as pessoas na rua e as pessoas falarem bom dia, no meu caso, bom dia, como se a gente fosse alguém ali da família, do dia a dia, de dentro de casa. Se eu sou o profissional que eu sou hoje, eu devo a Record. Eu tenho experiência de outras empresas, de outros lugares que eu passei, mas foi a Record que, acima de tudo, abriu as portas e acreditou em mim numa época que ninguém me conhecia, eu muito jovem, não tinha experiência nenhuma em apresentação e foi a Record que acreditou em mim. Então, assim, a palavra que define o meu relacionamento com a Record hoje é gratidão. Parabéns, Record Goiás, 33 anos. A Record, muito obrigada por fazer parte desse time, por essa oportunidade de crescermos juntos. A Record sempre, sempre, sempre evoluiu, cresceu, mas não deixou de estar, ó, grudadinho com o público do outro lado.